Então uma história que tá chamando um pouco de atenção aí é o fato que a Bitcoin disparou de preço pra cima, aparentemente do nada. Deixa eu te explicar o que que pode ser isso. E lembrando, não tem como você saber exatamente o que que é, porque investidores investem pelos motivos deles. Você pode ter cinco pessoas comprando por cinco motivos diferentes e ter causas, enfim. Mas vamos te explicar um pouquinho o que que tá acontecendo. A Bitcoin tava oscilando um preço ao redor de 450 dólares por moeda. E eu não vou medir em reais, só uma tangente rápida, porque aqui no Brasil a Bitcoin é mais cara. Se você fizer a conversão do valor aqui pra dólares, você vê, pera, tá um pouco mais caro. Mas isso é simples oferta e demanda. Aqui você não tem tantos vendedores quanto tem nos Estados Unidos, tem algumas barreiras, é um pouquinho chato. Então naturalmente o preço sobe um pouquinho. Mas nos Estados Unidos e pelo mundo ela estava oscilando ao redor de 450 dólares. Mais 10, um pouquinho menos, tendendo a mais pra menos. De repente ela explode agora pra 530 e nas bolsas chinesas, especialmente na Huobi, ela chegou a bater 590 dólares. E sim, ela está segurando esse preço nesse exato momento. O que significa, teoricamente, que a demanda vem de lá. Que são lá que as compras estão acontecendo, que puxa o preço em outros lugares pra cima. Basicamente oferta e demanda acontecendo. Uma coisa bem educativa também pra você ver e aprender como isso afeta preços. A pergunta é por que? Por que que chineses estão de repente, não de repente porque isso é relativamente normal até, mas rodando 50 vezes o volume nas bolsas chinesas do que nas bolsas americanas? Por que que isso tá acontecendo? Por que que eles estão puxando essas compras? A tese principal é o chamado halving. Tem uma coisa que eu tenho que te explicar sobre Bitcoin, é um pouquinho chato. Mas esse processo, teoricamente, de novo, investidores têm sempre toda a teoria e daí tem o que acontece. E nem sempre é a mesma coisa. Isso é importantíssimo de entender, tem gente que às vezes... Mas isso força aí, esse halving, esse evento, forçaria, teoricamente, o preço a dobrar. O que que é isso? Quando você minera Bitcoin, como é que funciona Bitcoin? Você transfere coisas pra outras pessoas. E essas transferências são colocadas na blockchain. Essa blockchain, você pode pensar como se fosse um livro caixa, onde você vai anotando transações. E quando ela enche uma página, um bloco, porque é uma cadeia de blocos, uma blockchain, quando ela enche uma página, essa página é minerada, simplificando demais pra você. E quem consegue minerar esse bloco, ganha uma recompensa. Isso é um processo computacional, matemático, basicamente, por força bruta e chute. Então, por isso que as pessoas têm gigantes computadores, as pessoas, empresas, têm computadores gigantes fazendo isso. Mas quem consegue fechar essa página, falar, opa, first, basicamente, ganha uma recompensa. Essa recompensa, agora, atualmente, é 25 Bitcoins, o que dá 11 mil dólares e cacetada no preço antigo de 450 dólares. Agora, com esse halving, o que acontece? É uma coisa do código natural da Bitcoin, que a recompensa vai ser cortada pela metade. Então, agora, você vai receber 12 Bitcoins e 50 centavos de Bitcoin. O que significa que você recebe metade da recompensa. Como essas mineradoras vivem, o faturamento delas é de minerar Bitcoin, Então, você fala, bom, pra gente manter as nossas atividades, e elas são quem mais injeta Bitcoin no mercado, porque são elas que estão criando moedas novas, você fala, ó, pra gente manter o nosso faturamento, o preço tem que, mais ou menos, dobrar pra gente ficar igual. Tem aí todas as distorções de mercado, pode ser que, sei lá, várias coisas complexas, mas o preço tem que subir, certo? Porque, se não, o que as mineradoras fazem? Elas falam, bom, então a gente vai continuar minerando, mas como vender nesse preço não vale a pena, a gente tinha, digamos, uma poupança, alguma coisa assim, então a gente não vai vender essas Bitcoins agora, porque o valor tá muito baixo, não vale a pena vender. Bom, então oferta e demanda, tem menos oferta, demanda continua teoricamente a mesma, então o preço sobe, então elas podem falar, a gente não vende por um mês ou dois, força o preço a subir, e daí começa a vender de pouquinho, e por aí vai. Pode, pode ser isso, tem outras causas possíveis, e pode ser uma mescla de todas elas. Mas, isso tem um padrão, você pode falar, bom, então no dia que acontecer isso, vai ser lá em julho, tá longe ainda, quer dizer que o preço vai simplesmente, bum, dobrar. Não, não é esse padrão que a gente verificou, porque olha pra trás uma coisa que eu já falei, o impeachment. Quando a galera pensou, não, porque o impeachment vai acontecer, e a bolsa e o dólar, a bolsa vai explodir e o dólar vai cair. Não. O que eu falei quando isso aconteceu? Eu falei, não, todo mundo fez as apostas antes. Ninguém aposta numa corrida que já acabou. Então, nessas coisas, como no impeachment, ou em algumas decisões, por exemplo, do Banco Central, ou alguma coisa assim, aqui na Bitcoin, todo mundo precifica a coisa antes. Então, no dia que acontecer, em toda probabilidade, como aconteceu da última vez que esse rovinho aconteceu em 2012, em toda probabilidade o mercado já vai estar mais ou menos ali, perto do preço novo que a Bitcoin tem que estar pra valer a pena. Inclusive porque as mineradoras já vão estar fazendo isso. Então, isso pode estar puxando o preço. Porque daqui a pouco é em julho, então pode ser que as pessoas já estão pensando, bom, vai subir, então vamos comprando pra quando subir. Então você tem esses efeitos de mercado, pode ser isso que está puxando a Bitcoin. E significa que é isso? Não significa que esse preço é pra sempre? Não. A tendência do preço da Bitcoin agora é subir, porque o número de usuários está subindo. Agora, uma coisa que as pessoas têm quando elas olham pra bolsas ou assets de qualquer momento, maneira que, especialmente as pessoas que estão começando a entender isso, é que elas acham que elas têm o direito de preços eternamente subindo. Não, preços caem, ok? Isso acontece. As pessoas não têm o direito a ações que eternamente valorizam. Podem existir motivos pra, sei lá, pode ser só um aviso falso, essa Bitcoin saiu de R$450, sobe pra R$530, R$540, R$550 e volta pra R$450. E lá depois sobe de novo. Se fosse fácil, se fosse uma coisa simples de prever, não ia ter especulação, ok? Não, mas o que vai acontecer? Você não sabe. É. É por isso que tem gente comprando e gente vendendo ao mesmo tempo, porque eles discordam de o que vai acontecer. É a natureza do jogo. Agora, tem outras causas possíveis que podem estar puxando esse preço. Agora, uma delas é... Porque lembre-se do que eu falei. A China roda 50 vezes o volume que os Estados Unidos rodam. Em parte por vários motivos particulares da China e em parte porque as maiores mineradoras estão lá. Mas o que que tá acontecendo? Tem um boato... Boatos... Você vê. Boatos movem assets. Que a moeda chinesa vai ser desvalorizada semana que vem, talvez segunda-feira. Eu tô gravando isso no domingo pra soltar segunda-feira, então pode ser que quando isso aqui saiu... Enfim. Mas tem boatos de que a moeda vai ser desvalorizada. Então você fala, pera, eu tenho um milhão da moeda chinesa. Vai ser desvalorizado. Então eu compro Bitcoin, a moeda é desvalorizada e eu compro de volta. E você volta com mais ou menos o mesmo valor. Você fala, ah, não, eu perdi 1, 2% em arbitragem pra fazer isso, mas a desvalorização é de 10%, então eu deixei de perder 8. Pode ser isso. É um boato, não sei se eu soubesse sim ou não, eu estaria operando mais nessa situação agora. Então, mas e esse boato? Então o que acontece? As pessoas estão... Se for isso, porque isso explicaria por que que é hoje, por que que tem tanta força. Pode ser. Isso explicaria porque o que que as pessoas estão... O que que os investidores estão fazendo. Não é que eu gosto da Bitcoin, é só que eu preciso de um jeito rápido de pular pra fora da moeda, ela desvaloriza e eu volto no novo valor. Não tem problema. Pode ser isso. E a outra coisa é que, assim, a China tem 30... Eu ia falar mil... Trilhões de dólares em depósitos. E esses depósitos precisam sair da China, porque existem leis na China regulando fortemente como você pode tirar dinheiro da China pra investir em outros lugares. Tem uma lei que limita em 50 mil dólares e tem vários buracos que os caras podem fazer. Por exemplo, você vai dentro de um cassino na China e compra um monte de fichas, aí sai com essas fichas, vai pra outro, ou faz um depósito eletrônico, alguma coisa assim, e vai num outro cassino em outro país da mesma rede e fala, não, eu quero sacar aqui. Então não é que você fez uma transferência de dinheiro, você só, sabe, tem jeitos que eles conseguem fazer isso. Você pode falar, ah, tem um limite de 50 mil, então eu preciso tirar 100. Então eu preciso achar 10 primo meu pra mandar. E Bitcoin é uma das maneiras. Não passa dentro dessa barreira financeira, passa por cima, o que é lindo, por isso que o Bitcoin é um dos vários motivos, porque o Bitcoin é uma coisa linda. Mas é um jeito de você pular fora da barreira chinesa, especialmente se os investidores, de repente, têm algum motivo, algum boato pra acreditar que a economia chinesa tem ido pro saco, ou que a moeda vai ser desvalorizada, ou que outra coisa vai valorizar, etc. Pode ser só um movimento desses, e de repente todo mundo fala, precisamos sair. Qual que é o jeito de sair rápido, em questão de minutos? Bitcoin. Então pode ser isso, e pode ser o boato, esse salto por cima da muralha da China que já existe, que já era usado antes, já era um esquema antigo, e o Halving. Pode ser isso tudo junto, não sei. Todo mundo tá apontando pro Halving, mas eu gosto de apontar os outros fatores, e, de novo, isso não é um motivo... Não tô falando aqui nesse vídeo pra você comprar, ou vender, ou fazer sei lá o que, eu não dou conselho de investimento aqui. Se você quer isso, vai procurar alguém que trabalha com isso. Mas essas são, de maneira geral, as informações, e tem alguns links na descrição também. Eu não vou tentar não esquecer dessa vez, porque nos outros dois vídeos eu esqueci, que às vezes que eu tenho que postar correndo, algumas coisas acontecem, especialmente por causa da minha viagem de Fortaleza, bagunçou um pouco a minha agenda de postagem de vídeos, mas eu vou tentar colocar eles lá. Desculpa por isso. Sério. Mas por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários e... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri